Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima com mais uma sacada quântica para você, agradecendo aí seus comentários e esperando que você esteja colocando em prática esses conteúdos para ver através de você mesmo os resultados que você pode obter e deixando seus comentários aí que é sempre muito importante. Então vamos para a sacada quântica de hoje. É a seguinte, a regra do jogo da vida é a seguinte, Deus, a mente cósmica, ou como você queira chamar, o universo, dá as cartas. São infinitas as combinações possíveis. O seu estado vibracional dominante é quem escolhe as cartas para jogar. Se o seu jogo hoje não está bom, mude o seu estado vibracional. Se pretende mesmo jogar para ganhar. Ora, é muito interessante essa reflexão, gente, porque nós fomos criados em uma cultura onde eu particularmente fui educado, onde Deus era um personagem fora de mim que estava ali a me vigiar, a me punir ou a me premiar pelas minhas ações. No entanto, essa lógica hoje está superada, porque na verdade os conhecimentos estão dizendo o seguinte, Deus, ou a essência, ou o nome que você queira dar, está ligado a um processo de uma inteligência infinita que está colocando nas nossas mãos todas as possibilidades de a gente ter ou a vida dos nossos sonhos ou a vida que nos gere desgraça ou nada de bom. Mas isso não é a intenção de nos punir ou simplesmente de nos premiar por nada. É porque nós precisamos aprender o jogo, o jogo cósmico, o jogo da natureza. Veja bem, a gente está em meio a imensas aves, você imagina a quantidade de diversidade que tem aqui de pássaros no meio de uma floresta, de pássaros, de cigarras cantando. E todos esses seres contribuem de uma forma coerente para a sustentabilidade do todo. Então existe uma inteligência regendo essa orquestra. No caso do ser humano, o nosso estado vibracional, ou seja, a forma predominante com que a gente pensa e sente é exatamente o que vai dizer quem nós somos. E aí o universo diz, olha, você tem todas as cartas possíveis aqui. Deus é como se Deus disse, olha, está aqui, o jogo é esse. Você escolhe, mas você vai escolher através do que você é realmente. Então se a gente tem essa consciência, a gente vai ver que Deus não está querendo nos fazer mal ou bem necessariamente. Nós é que temos a capacidade de nos conectar ao que Ele está nos oferecendo. E Ele oferece tudo para que a gente possa aprender. Porque veja, se você não evolui a partir do seu erro, o erro não é para que você fique aí se martirizando, é para você evoluir. Errou? Ok, o que é que eu preciso melhorar para não cair no mesmo erro? Entende? Ou seja, que carta agora eu preciso jogar no jogo? Então essa é a ideia, que a gente mesmo aprenda a jogar o jogo da vida, entendendo que existem regras claras e que são regras justas, e que são regras que nos colocam sempre no estado evolutivo, nos colocam sempre para cima. mesmo quando adoecemos, mesmo quando nos acidentamos, mesmo quando fracassamos. É porque a gente certamente não reconheceu as regras, não usou as melhores cartas. Então nós voltamos e aprendemos com aquele erro, aprendemos com aquela lição, e aí vamos agora entrar no jogo de fato para ganhar. Então, ou seja, nós somos 100% irresponsáveis. O universo está aí na sua plena inteligência, mostrando que nós refletimos na vida o nosso próprio espelho. Então que tal se aprimorar cada vez mais? Você se aprimora cada vez mais, você cuida de si cada vez mais, você investe em você cada vez mais, você cuida da sua saúde, do que você se alimenta, do que você pensa, das suas ações, das suas atitudes, se você qualifica as suas escolhas, você vai ter a resposta baseada exatamente nesse potencial que você está disponibilizando. Então fica aí essa reflexão para que você possa entender que essa inteligência infinita está disponível e que a gente pode acessá-la a qualquer momento, cantando a nossa música, emitindo a frequência adequada para que a gente pegue a carta certa e entre no jogo da vida para ganhar. Então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, curte, dá uma passada lá no nosso site, o portal saúdequanto.com para acompanhar mais de perto o nosso trabalho. Um grande abraço e amanhã tem uma nova sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja. e se inscreva no canal. E aí e aí